E aí pessoal, bem-vindos ao nosso vlog, não tenho mais a ideia de qual número é, porque já são tantos. Hoje a gente tá indo pra Curitiba, a gente tá aqui no Carnavibe, tem que ser paz e eventos da cidade de Curitiba. Então embarca nessa viagem com a gente e vamos curtir. Sarrito, em Buenos Aires, e Sarrito para conquistar as chicas. O embarque vai acontecer agora e vou pegar o voo ali. Estão na medida aí galera, então é suave de entrar pros haters aí e falar que eu tô espregando o brinquedo das crianças. Chegamos Curitiba, agora a gente vai correr no hotel, deixar essas malinhas, trocar de roupa e partir o Carnavibe, que o horário já tá em cima. E vai ser aquela explosão de leve, né, a gente vai tá gravando nossos sete vídeos e vocês vão ver aí uns pedaços muito loucos dessa aventura chamada Carnavel. Chegamos na cidade alvo dos Sarritos. Estamos indo pro festival agora, pai, vamos desandar, o Sarrinho tá em dia, o avião passando, e é isso. Vamos chegar aqui no festival, galera, o Carnaval é brabão, o pau vai cair a folha, o bagulho vai ficar louco. Vai começar agora! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.